É que cê tinha a cara do perigo Mas o meu coração é meio bandido E eu fui sabendo do risco A culpa é sua se a gente não tá junto Se perguntarem de você é um mundo de assunto Por que que você foi acontecer comigo? Porra o destino, e aí como é que eu fico? Era tão bom quando cê vinha E só borrava o meu batom E não meus olhos, porque agora eu só choro Tô sofrendo por quem não merece mais Cê tirou minha roupa e minha paz Tô sofrendo por quem não tá mais aqui Ao dia da hora que eu te conhecer Como é que eu vou chamar pelo nome Quem te chamei de amor? Aí cê me fode, eu tô no meu corre Indo pros pagodes, beijando sem love Só o meu corpo tá aqui Só o meu corpo tá aqui Porque o coração tá aí Tô sofrendo por quem não merece mais Cê tirou minha roupa e minha paz Tô sofrendo por quem não merece mais Cê tirou minha roupa e minha paz Tô sofrendo por quem não tá mais aqui Maldita hora que eu te conhecer Maldita hora que eu te conhecer Maldita hora que eu te conhecer Uma salva de forma pra minha banda maravilhosa Maldita hora que eu te conhecer Maldita hora que eu te conhecer Obrigado.